Olá, bem-vindo ao canal Mormonismo Sem Censura. Meu nome é Marcelo Ribeiro e hoje vamos rever como Joseph Smith encontrou as placas de ouro do livro de Morro. Mas antes de começarmos, gostaria de convidá-lo a se inscrever no canal se você ainda não fez. Basta clicar no botãozinho de se inscrever e não se esqueça também de clicar no sininho ao lado dele. Assim você vai ser avisado sempre que novos vídeos forem publicados. No último episódio expliquei a carreira de vidente de tesouros de Joseph Smith. Se você ainda não assistiu aquele vídeo, clique agora no link que aparece aqui no canto da sua tela, pois o conteúdo dele é necessário para entender o vídeo de hoje. O relato que estou prestes a contar sobre o processo pelo qual Joseph chegou até as placas do livro de Morro vem dos registros da família, de amigos e de vizinhos de Joseph Smith, conforme as referências na descrição do vídeo. Contudo, esses relatos diferem significantemente do processo comumente ensinado na igreja. Por isso, a sua primeira reação provavelmente será chamá-lo de falso, mentiroso ou apostasia. Lembre-se, contudo, que há 20 anos atrás, dizer que Joseph Smith tinha mais de 30 esposas ou que ele era um caçador de tesouros seria também taxado de apostasia. A verdade não muda nunca, embora às vezes demore para a igreja admiti-la abertamente. Mas voltando às placas de ouro. Nos primeiros relatos, Joseph Smith disse que no dia 20 de setembro de 1823, um espírito que tinha a aparência de um idoso, não muito alto e de barba longa, apareceu em seu quarto, três vezes, e lhe mostrou claramente onde as placas de ouro estavam enterradas. O fato de o espírito ter repetido a mensagem três vezes era muito importante na visão mística de mundo que os Smiths e os caçadores de tesouros tinham na época. Pois uma mensagem repetida três vezes era a prova de sua origem divina. A descrição do espírito dada por Joseph, diferente da que temos hoje, foi corroborada mais tarde por Martin Harris, quando ele e Joseph passaram por um velhinho carregando um saco nas costas, em 1829, na estrada entre Harmony e Fayette, o qual Joseph Smith identificou como sendo o mesmo espírito que havia lhe entregue às placas de ouro. No dia seguinte à visita do espírito, Joseph se dirigiu à colina que ficava 5 km de sua casa. Mas não foi a memória daquela visão ou sonho que ele teve com o espírito que o fez encontrar o local das placas. Segundo Martin Harris, uma das três testemunhas do Livro de Mormon, Joseph encontrou as placas de ouro através da pedra encontrada no poço de Wheeler Chase. Ele disse ainda que a família me disse também a mesma coisa. Foi através dessa pedra que ele encontrou as placas. Henry Harris, um contemporâneo de Joseph Smith, disse o seguinte, Abre aspas, ele olhou em sua pedra e viu as placas no local onde estavam depositadas. Fecha aspas. Wheeler Chase relatou como Joseph Smith lhe disse que sem a pedra, abre aspas, ele não poderia ter obtido o livro. Fecha aspas. Outro residente de Palmyra, Orasmus Turner, disse o seguinte, abre aspas, foi olhando na pedra, dentro do chapéu, excluindo a luz, que Joseph descobriu as placas. Fecha aspas. Finalmente, John Gilbert, que foi o tipógrafo que imprimiu a primeira edição do Livro de Mormon, relembra Joseph dizendo para ele que, abre aspas, Com a ajuda da pedra maravilhosa, ele encontrou as placas de ouro nas quais estavam gravados os escritos em hierógrafos. Fecha aspas. Como vemos nesses relatos, Joseph usou o mesmo método que ele usava para caçar tesouros escondidos, o qual discuti no vídeo passado. Ele pegava a pedra de vidente, colocava na sua cartola branca e então aproximava o chapéu do seu rosto, dessa forma, para excluir toda a luz. Dessa maneira, ele viu onde estavam as placas do Livro de Mormon. Joseph participou de diversas, talvez dezenas de expedições de caça ao tesouro, usando essa mesma pedra no chapéu, e nunca encontrou nenhum tesouro. Contudo, ele relata que, miraculosamente, essa mesma pedra funcionou, dessa vez, para que ele encontrasse as placas nefitas escondidas na terra e guardadas por um espírito guardião. Como todos os outros tesouros das lendas de sua época, é compreensível que a participação da pedra de vidente no processo tenha sido omitida pela igreja por todos esses anos. Afinal, a carreira ilegal de Joseph Smith como vidente de tesouros, com o auxílio dessa pedra, é algo que não engrandece a reputação do amado profeta da igreja. Então, Joseph se dirigiu ao local onde as placas de ouro estavam. O relato do que aconteceu lá evoluiu ao longo dos anos, e os elementos de magia e misticismo e folclore do relato original foram pouco a pouco sendo retirados, para torná-lo mais palatável à audiência não adepta às crenças da época. Até que chegamos à versão que hoje é encontrada nos registros da igreja. Contudo, o relato original de testemunhas que ouviram a história de Joseph Smith, como Lucy Smith, Willard Chase e Joseph Knight, contam que ao encontrar as placas, Joseph removeu a pedra que as cobria, retirou as placas e as colocou no chão. Deu as costas para ela por um momento, mas ao se virar novamente, as placas haviam desaparecido. E miraculosamente voltando para dentro do buraco. Ao tentar retirá-las novamente, ele viu uma criatura que parecia como um sapo, ou uma salamandra, que logo se transformou em um espírito na forma de um homem idoso de barba branca, e lhe deu um choque, que o lançou longe dali. O espírito disse que Joseph houvera falhado em seguir as instruções que ele lhes dera, de não soltar as placas nem por um momento, até que elas estivessem trancadas em um cofre seguro. Assim como nas caçadas de tesouros comuns na época, qualquer falha em seguir precisamente os rituais prescritos faziam com que o tesouro escapulisse. O espírito disse a Joseph que voltasse dali dentro de um ano, trazendo Alvin, seu irmão mais velho, com ele. Esse relato com o sapo ou a salamandra explica o interesse da igreja em 1984 em comprar cartas falsificadas por Mark Hoffman, na qual Martin Harris supostamente teria escrito sobre o tal sapo ou a salamandra. Depois dessa experiência, Joseph passou a ser o centro das discussões na família, a mesa de jantar, onde, segundo Lucy Smith, a mãe de Joseph, ele entretinha a família com histórias fantásticas sobre os habitantes nativos das Américas, seus modos e costumes, moedas, organização política e etc. Histórias estas que ele podia ver das placas de ouro ainda enterradas através de sua pedra de vidente. Poucos meses depois da primeira visita de Joseph ao morro, hoje conhecida como Monte Kumora, Alvin, o irmão de Joseph, contraiu uma infecção séria em seu estômago e faleceu poucos dias depois. A família ficou devastada e dividida, ainda mais depois que o pastor, que celebrou o velório de Alvin, insinuou que ele haveria ido para o inferno, pois não tinha sido batizado na igreja dele. Agora, Joseph tinha um problema maior, outra vez uma saída conveniente. Não é claro se a condição de levar Alvin no ano seguinte teria sido revelada por ele e a família antes ou apenas depois da morte de Alvin. E como sabemos do folclore de caça ao tesouro, qualquer descumprimento dos requisitos exigidos pelo espírito guardião seria um motivo para ele não ser capaz de pegar as placas. Além disso, céticos podem suspeitar do fato de o anjo enviado por Deus, onisciente, não saber que Alvin não estaria disponível no ano seguinte para ir com Joseph pegar as placas. Ou talvez ele soubesse e estivesse apenas testando Joseph de alguma forma macabra, que não entendemos. No dia 22 de setembro de 1824, Joseph voltou ao Monte Cumora, mas novamente voltou para a casa de mãos vazias. Mas o anjo disse a Joseph que voltasse no próximo ano com um homem, o qual lhe seria mostrado posteriormente, e ele poderia obter as placas. Enquanto isso, aparentemente houve rumores na vizinhança que os Smith teriam desenterrado Alvin para poder levar seu corpo ou parte dele, para poder cumprir os requisitos do espírito protetor das placas. Joseph Senio publicou uma nota no jornal local para desmentir tais rumores, e com a ajuda de alguns vizinhos, exumou o corpo de Alvin para poder provar que ele estava intacto. Aparentemente, só olhar a terra do túmulo e ver que não havia sido revirada não era o suficiente. Esses rumores são valiosos para ajudar-nos a entender a fama que os Smiths desenvolveram na época, ao ponto de seus vizinhos acharem que eles poderiam chegar ao ponto de exumar o corpo de Alvin para poder encontrar um tesouro. A essa altura do campeonato, como claramente posto no livro Santos, o propósito de ganhar dinheiro com as placas e os outros acessórios enterrados com ela ainda era o foco principal na mente de Joseph Smith e sua família. As visitas ao monte em 1825 e 1826 não aparecem em nenhum relato da época. Eles são mencionados apenas mais tarde por Joseph e aqueles que repetiram o seu relato. As circunstâncias ao redor da visita de 1827 parecem inferir que ninguém na família, nem os amigos de Joseph Smith, tinham qualquer expectativa de uma visita anual. A família Smith estava dividida nesse período, durante o reavivamento religioso. Aquele reavivamento que Joseph descreve ter acontecido em 1820, durante o qual ele teve a primeira visão. O reavivamento na região de Palmyra aconteceu, na verdade, em 1824, pouco depois da morte de Alvin, e não em 1820 como descrito por Joseph mais tarde. Lucy estava ainda muito vulnerável com a morte do filho mais velho, e a família estava ainda muito dividida entre a visão religiosa dela e a de Joseph Smith Sr., que era universalista. Lucy se uniu aos presbiterianos naquele ano de 1824, e convenceu os filhos mais velhos, Hyron, Samuel e Soforônia. Os dois Josephs resistiram. Joseph Smith passou a ser constante frequentador das reuniões desse reavivamento, e se interessou fortemente pela Igreja Metodista, e atuou até como pregador em diversas de suas reuniões. Muitos dos traços vistos nesses sermões da época possuem impressionantes semelhanças com os sermões encontrados no Livro de Mormon. Durante o ano de 1825, Joseph estava procurando quem seria o substituto de Alvin, que o anjo havia falado a respeito na visita em 1824 ao Monte Cumoura. De acordo com o relato de Wheeler Chase e Joseph Knight, Joseph levou um outro conhecido vidente, chamado Samuel Lawrence, ao Monte Cumoura, e lhe mostrou a localização das placas. Samuel pegou a sua própria pedra de vidente, olhou nela, e perguntou a Joseph se ele havia visto o par de óculos junto às placas. Joseph disse que não, mas Samuel insistiu, e disse que Joseph deveria olhar novamente. Nesse jogo de poder para ver quem era o maior vidente, Joseph acabou cedendo, e disse ter sim visto os óculos. Mais tarde, chamados de Urim e Tumim, Joseph passou a considerar Samuel Lawrence um competidor, e não um aliado. E como visto no Livro Santos, capítulo 4, ao ir buscar as placas em 1827, Joseph pediu para o seu pai ficar de olho em Samuel, pois ele e o bando de caçadores de tesouros eram uma ameaça iminente. Durante aquela visita, contudo, Samuel deu um valioso conselho a Joseph, dizendo que não trouxesse as placas à tona logo, mas esperasse uns dois anos, até que o fogo do reavivamento religioso da região tivesse baixado, por causa do distúrbio que o livro traria à vizinhança se fosse revelado bem no meio de um período já tanto mutuado em termos de religião. Joseph assim o fez, e provavelmente não foi ao Monte Cumoura em setembro de 1825 nem 1826. Muita coisa aconteceu depois dessa visita com Samuel Lawrence. Joseph continuou liderando escavações atrás de tesouros. Os Smiths perderam sua fazenda, enquanto os dois Josephs continuavam passando imensa quantidade de tempo procurando por tesouros. Joseph foi preso e condenado por sua atividade ilegal como vidente de tesouros, e depois disso fugiu com Emma para se casar com ela contra a vontade de seu pai. Mais tarde, ao se reconciliar com o pai de Emma, em agosto de 1827, seu sogro ofereceu ajudá-lo a começar nos negócios se Joseph abandonasse sua carreira de vidente de tesouros, com o que Joseph concordou. Contudo, ele admitiu para um amigo, Peter Ingersoll, que isso seria algo muito difícil de fazer, pois seus companheiros de busca e seu pai o importunavam constantemente para que ele olhasse em sua pedra mágica para encontrar tesouros perdidos. Agora casado e tendo experimentado a amarga humilhação de um encontro mal sucedido com a lei, Joseph sabia que precisava mudar. Mas como ele podia manter a promessa feita a seu sogro e não decepcionar as expectativas de seu pai e parceiro de expedições quanto ao uso de seu dom de evidência? Foi em meio a esse dilema que ele teve a fantástica epifânia. Ao retornar de uma jornada de trabalho à vila de Manchester, Joseph demorou três horas a mais que o esperado. Ao chegar em casa, disse a sua família que havia recebido a mais severa repreensão de sua vida. Um anjo havia aparecido e lhe dito que ele deveria retomar sua missão de obter os registros das placas de ouro e parar de se envolver com os caçadores de tesouros, pois havia homens iníquos entre eles. A decisão pessoal já tomada por Joseph de mudar a sua vida se tornou então indisputável ao ser relatada como o mandamento de um anjo de Deus. Foi assim que Joseph começou a redefinir a sua carreira, dividende de tesouro para profeta. No dia 20 de setembro de 1827, ele e Emma pegaram o cavalo e a carroça de Joseph Knight e foram ao monte pegar as placas. Emma ficou na carroça a noite toda, enquanto Joseph desapareceu no meio da noite escura. Eles voltaram na manhã seguinte sem as placas. Mas Joseph disse que as havia obtido. As placas, que de acordo com seu relato, lhes foram negadas quatro anos antes pelo simples fato de ele as ter colocado no chão por um instante e virado para o outro lado, haviam agora sido colocadas dentro de um tronco oco por dias, sem nenhum problema. Visto que não havia um cofre pronto para elas, e por algum motivo o tronco oco seria mais seguro que o esconderijo onde elas haviam ficado por séculos sem serem encontradas. Quando Joseph revelou o fato a Wheeler Chase, pedindo-lhe que lhe fizesse uma caixa com tranca para colocar as placas, a história se espalhou. E como Joseph tinha uma grande reputação como vidente de tesouros, seus antigos companheiros de caça ao tesouro acreditaram na história, que ele realmente houver encontrado o tesouro, e sentiram que por serem parceiros em tantas escavações, teriam direito a uma porção dos lucros. Então começaram a trazer outros videntes, incluindo Samuel Lawrence, o qual é mencionado no capítulo 5 do livro Santos, para encontrar onde Joseph havia colocado as placas. Dias mais tarde, Joseph voltou ao bosque para reaver as placas, e as trouxe para casa, correndo 3 quilômetros carregando um bloco de placas de metal pesando de 25 a 30 quilos, e escapando de 3 ataques onde ele lutou com os caçadores de tesouro, tentando roubar-lhes as placas. As placas, assim como os óculos de vidente e o peitoral, nunca foram vistos por ninguém, exceto um grupo de 11 homens, cuja experiência controversa discutirei em um vídeo no futuro. Joseph permitia algumas pessoas tocarem nos objetos, enquanto eles estavam enrolados em um saco de tecido, mas ninguém era permitido vê-las, sob pena de serem destruídos por Deus. Críticos argumentam que estratagemas semelhantes aos que Joseph usava para convencer sobre seus poderes de vidente para tesouros, foram usados por ele também para convencer a sua família e os seus seguidores, que as placas que ele teria fabricado com placas de latão disponíveis em abundância em sua época, eram na verdade um artefato antigo feito de ouro, afinal, ninguém foi permitido examiná-las visualmente. No final das contas, tudo acaba sendo uma questão de fé, no que queremos ou precisamos acreditar, por um motivo ou por outro. Histórias tão milagrosas quanto a de Joseph aconteceram em praticamente todas as religiões, especialmente em relação a seus fundadores carismáticos. Manifestações espirituais, dando um testemunho sobre os fatos que não podem ser explicados, não são exclusividade da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos últimos dias, e nem do cristianismo. Contudo, a visão binária e tribal comum quando estamos na primeira metade da vida, nos levam a magnificar as experiências que confirmam nosso viés religioso e fortalecem a nossa fé naquilo em que já acreditamos, o queremos que seja verdadeiro. E nos levam a minimizar, ignorar ou mesmo criticar as experiências que confirmariam crenças as quais não subscrevemos. É fácil ver os problemas lógicos nas histórias dos outros, chamar os envolvidos de charlatões ou farsantes de um lado, e de tolos ou enganados do outro, mesmo se a experiência deles for idêntica àquela que vivenciamos em nossa própria religião. Pois nós somos escolhidos por Deus para receber a verdadeira experiência. Os outros, infelizmente, foram enganados pelas artimanhas do inimigo. Esse é um tema recorrente em praticamente toda a história religiosa humana. Os poucos de nós tiveram a sorte ou mereceram por algum motivo serem escolhidos. E, obviamente, a nossa igreja, seja ela qual for, é a única igreja verdadeira, enquanto todas as outras são uma abominação à vista de Deus. Se assim não fosse, como poderíamos nos sentir especiais, não é mesmo? Bem, meu amigo ou minha amiga, espero poder ter acrescentado uma gota que seja no seu oceano de conhecimento. Não esqueça também de estudar as referências na descrição do vídeo e de o compartilhar com seus amigos. Um forte abraço e até a próxima. Sem censura, mas com respeito. Se você gostou desse vídeo, lembre-se de curti-lo, se inscrever no canal e deixar seu comentário abaixo. Para mais vídeos como este, acesse um dos links que aparecem na sua tela agora ou visite o canal Murmonismo Sem Censura. Tchau, tchau. Tchau, tchau.